E aí, manos, aqui é o Patal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege, tamo aqui, e brother, é o seguinte, eu tô jogando Rainbow Six Siege ao mesmo tempo que eu estou jogando esse joguinho aqui, sei lá, chama Clash Royale, eu tô muito viciado, eu vou acabar essa partida porque eu coloquei no loading, e aí quando eu vi já não dava mais tempo que eu tinha começado, mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam felizes, e vem que hoje é mais um episódio de Lobo Solitário, aquele episódio onde eu ensino vocês a jogarem um pouquinho mais, né? Não, não, vocês precisam, eu acho que vocês já estão pró pra cacete também, mas é um pico onde a gente acaba dando um pico, que cara chato, né? É um modo de jogo que eu consigo passar um pouco das minhas técnicas, das minhas estratégias e tal, eu acho que de maneira geral se acrescenta muito pra jogatina de vocês, além de que ainda é divertido, porque é Rainbow Six Siege, certo, jovens? E enquanto isso eu tô aqui, eu tô quase ganhando, mas não vai dar pra ganhar não, tem que ter prioridades na vida, a prioridade na vida é o Rainbow Six, eu vou jogar com uma mão só, queridos, por enquanto, até terminar, é 40 segundos ali, ó, caralho, caralho, vamos aí, velho, ó, eu tô fazendo duas coisas, ai meu Deus do céu, eu não tô dando conta não, é muito uma pessoa só, gente, eu tô tendo que... Que bosta, todo dia eu tô aberto isso aqui no loading, que raiva, velho, ó, já tô ouvindo tiros aqui, ó, meu Deus do céu, só eu consigo jogar dois games ao mesmo tempo, a galera, uuuh, debri, debri, beleza, chama as duas bombas, larga o carrinho aqui embaixo, já show, e aí termina aqui o Clash, não, eu vou perder o Clash, não vai dar, mano, não vai dar, mano, ai meu Deus, ai meu Deus, falta 15 segundos aqui no Clash, não, perdi, perdi no Clash. Tudo bem, vamos ter prioridade na vida, né, quer jogar o Rainbow Six Siege, tomei um pau, tomei um pau ali de graça, mas vambora, hoje eu tô afim de comer o cu de lenda, olha aí o chat como tá ofensivamente gratuito. Bom, minha equipe derrubou o desativador, só Deus sabe, por que a gente vai voltar e vai pegar ele? Ih, cara, Aris. Ah, é porque tá bugado, queridos. Calma, beleza, agora foi. Uh, calma aí, os caras já chegaram. Chegaram quebrando já aqui, velho. Só que é o lado errado, na real, né, o lado que a gente tem que ir lá e dar do outro lado. Uh, estou jogando de Ashe, é o que eu mais gosto, o objetivo da Ashe, na verdade, é ser um pouco, mesmo, lobo solitário, né, um personagem que se adapta bem, você não precisa medir time pra jogar bem com ela. Pegada aqui é a seguinte, a gente vai fazer um buraquito ali. Ó, os brothers conseguem rasgar aquela ali, a gente vai explodir. A gente vai tentar explodir, o objetivo da Ashe é realmente você explodir a porra toda, sabe? E é isso que você vai tentar fazer quando for jogar de Ashe. É pros caras não saberem de onde eles vão levar tiro, entendeu? Então agora, antes de entrar, a gente vai tentar pescar uns caras daqui de fora. Easy peasy, assim, ó. Olha, oficialmente, eu quero arriscar uma entrada maluca aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai ser jogar um carrinho aqui. Ninguém dos dois lados, ok. Só vai me pegar se forem daqui, ó. Otário, você acha que eu não vi seus passos, trouxão? Trouxão! Ah, filha da puta! O que foi isso? Porra, sério, brother? Obrigado, querido. Tudo bom aí, meu querido. Tudo bom, querido, é nóis. Dá cover aí pra... Tá bom, tá bom, eu tô dando cover. Vai, vai, vai. Vai, querido. Desativamento de bomba iniciado. Uuuuh! Salvada, velho, salvada. Vai um em cima, quer ir lá em cima, mano? Ou eu vou? Tá morto, tá morto! Vocês viram ali que apareceu um cara na minha mira, né? Foda-se, vamos pra cima dele. Caguei. Foda-se! Ah, molecada! Essa foi boa, eu adoro o lobo solitário quando era assim. Os caras pensaram que a gente fosse ficar guardando a bomba, né? Eu surpreendi os dois recarregando, puxando pra cima deles. Fazer o que, querido? Mas, enfim, uma das kills não entrou pra mim, porque acabou rolando um tecário e os caras ficaram meio confusos. A gente vai... Hum, pegaram meu smoke, então vamos de Jäger. Jäger. Cara, a arma do Jäger e a arma da Ashe são bem próximas. Mas, na real, eu preciso mudar a mira do Jäger, mas é a parada, né? Sobre miras. Eu sempre explico pra vocês, eu acho que é bem legal vocês entenderem bem o conceito de miras. Com o Jäger, a arma primária dele, o ideal é que ela tivesse a mira ACOG, mas só se eu estivesse jogando em time. Como eu tô jogando com pessoas desconhecidas, apesar de que os moleques se comunicam e jogam bem, não é a melhor opção. Principalmente porque a ACOG vai comer um pouco da minha visão periférica, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Por quê? Pra eu poder enxergar dos lados, tá? Eu não consigo... Eu tô jogando com... O lobo solitário é isso, é jogar com pessoas que você não conhece. O que deixa a série muito legal. Eles tão falando comigo e eu não tô conseguindo se esconder. Desculpa, querido, eu não te ouvi. É pra atacar a C4 nessa paredezinha, mano. Ah, beleza, não, fortifiquei outras duas. Pode ir uma delas ali, ó. Eu reforço o banheiro aqui, faltando uma. Carregando! É só pra eu colocar o Jäger segura aqui. C4, C4. Cinco segundos, encontrado. Hum, eu vou colocar... C4, ó. Deixa eu colocar esse aqui. Coloca ele, né? Ah, é boa, beleza. Aqui na cama é bom. Posicionamento Jäger. Jäger, ele é bom pra ficar fora do... Cara, eu acho que eles talvez vinham daqui, ó. Que nem a gente. Foi o seguinte. Sai daí, bom. Vou querer ter do caralho. Pô, filha da... Pô, quebrou meu negócio, mano. Tiro, tiro, ponto, tiro. Tiro, tiro, ponto, tiro. Beleza, já sei da onde. Foi o seguinte. Coé, já tá certo. SBA preparado. Olha, eu acho que dá certo. Eu vou tentar. Tô no teado. Tô no teado. Tô no teado. Tô no teado, ok. Então os caras tão tudo aqui em cima. Fez tão treinado a casa da frente. Então dá pra jogar bem. Ah, não deu. Não deu. Não deu. Arrisquei. O Jäger, você pode arriscar. Desde que você tenha colocado... Eu rushei pra fora, queridos. Deixei a página na B ali aberta. O Jäger, você pode fazer umas cagadinhas. Por que o Jäger pode fazer umas cagadinhas? Porque o seu objetivo com o Jäger, a não ser que seja contra refém, é colocar... O Jäger, né? O Jagger. Ou seja, aquele equipamentinho que fica destruindo bombas, tá? Então eu coloquei eles, eu meio que fiz a minha parte no time. E aí eu pude tentar sair e arriscar. Por que eu fui arriscar? Pra ver se eu conseguia pegar algum cara ali vacilando. Se eu conseguisse pescar um e voltar, era esquema pra caralho. Porque eu ia conseguir talvez sair e pescar mais um no teto. Então foi um risco que eu decidi tomar. O certo ali seria eu ter quebrado a janela e mirado de dentro da janela. O mais correto a fazer. Mas eu arrisquei porque realmente quando eu vi que marcou três no teto, eu não acreditei muito que talvez tivesse só um embaixo. Então cometi um erro normal. Isso se chama o roaming ativo, tá? Ou a marotagem, como a gente chama aqui, né? No nosso menu. Marotagem ativa, né? Que é o que você vai pra cima. Que é isso aí que o cara fez, ó. A marotagem acima é a que você vai pra cima. Não é a que você espera os caras virem. Resumidamente, pra você entender passivo e ativo na hora de marotar. Imagina que tem aqui no meio uma janela de madeira ou uma porta de madeira. O passivo é o cara que vai ficar aqui parado e o inimigo vai quebrar. O ativo você vai quebrar e vai pegar o cara antes dele quebrar. Essa é a grande diferença, esse é o conceito dos dois. O Benji ali se colocou numa situação bem difícil. Porque ele tá preso num canto. O cara com certeza vai entrar mirado nele. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas meu time joga bem. Isso tranquiliza bastante as coisas. Os caras tão demorando pra cacete. Lembrando, quanto mais o tempo passa, o time defensivo tem vantagem. Ui. De onde que eu comece? Aí, ele está. Boa, garoto. O cara chegou muito rápido, velho. Vamos dar uma ajuda pra ele nas câmeras. Vamos ver se a gente consegue. Teste aí. Gente, tem um no teto da B. Que eu vi aqui da câmera. E o outro eu não sei não. Acho que o outro tá dentro da casa. Se ele tacar o Fuse aqui, fodeu. Eu deixei, eu deixei Jäger. Ah, obrigado, tá ali. Olha. Poderam? É isso que ele falou. Se ele jogar o Fuse, fodeu. Não, porque eu deixei o Jäger. Eu morri? Morri. Mas deixei minha parte e o Jäger. O Jäger é um dos que você pode riscar. É diferente do Smoky. O Smoky, ele é muito bom pra marotar. Porque ele é muito rápido. Ele tem as duas armas que fazem uma variação de tiro bem legal. Mas a granada de... Nossa, o time joga muito, velho. Caralho. Caralho. Deixaram fácil esse lobo solitário, né, gente? Não dá pra jogar com essa lenda, não, mano. Eu fico nervosão, cara. Ô, fica calmo aí, tio. Tô enxergando o maior mal. É a primeira do dia. Primeira do dia eu já tô mal. Vem a lenda. Lenda de cué rola, rapaz. Ó. Me respeita, rapaz. Seguinte. Eu tô jogando mal, né, como eu falei. Eu não devia ter morrido, né? Se eu tivesse ficado vivo, eu teria ganhado um pato de ponto de besta ali, né? Tudo bem. Entendemos já o esquema de vantagem. Os caras se espalham bem, eles cercaram bem o ponto dele. Eles fizeram bem a função de ataque, né? O objetivo é essa parada do pescar. É muito importante no jogo. Não só no solitário, mas tudo. Antes de você atacar, o ideal é que você peça com um cara... Antes da treta começar, né? Pra não ir pra troca de tiro com vantagem. Então você... Você marotano, ou você... Pô, já, gente? Nem comecei, tá indo pro lado errado. Você pescar um cara antes da partida começar... Ah, vantagem absurda. Ih, se foderam. Nossa, se foderam grandiosamente. Ah, porra, eu errei o meu salto, sério. Ui, me deu, me deu. Não! Sai daqui! Sai! Tentei de brar, não deu. Então é muito importante você pescar um, pra que na hora que rolar a troca de tiros... Você tenha a vantagem numérica, né? Resumidamente é isso. Um ou dois ali que você pescar, tá bom. Nesse ponto que a gente pegou, vai ser muito legal de pescar. Por que qual que é a parada? O esquema é explodir a porra toda. Teoria que tá aqui, mas beleza. A gente vai avançar, eu não vou pra ali, não. Eu vou fazer isso que eu falei pra vocês. Eu vou tentar pescar um cara de fora antes de entrar. Eu vou... Opa! Fui avançado, fui avançado. Derecha aqui, bairro dando seu ninguém, beleza. Vamos lá. Vê que a gente consegue pescar aqui de fora. Eu vi pelos passos. Aí. Rompam aqui, Nando. Nando. Baja, baja. Rompam aqui. Boludo. Ah, não deu, velho. Doido, meu querido. Do lado do Wolf aqui. Do lado do Wolf. É o último. Eu tô fora aqui. Me salva. Eu tô sangrando. Siga o rato de sangue. Pô, cara. Você se ligou pior que em mim. Bora. Cadê o filho da porra? Lanta aí o bagulho, mano. Lanta o bagulho. Pronto o bagulho aí. Não, não, não. Abaixo, abaixo. Aí. Vai, bota aí, papilho. Não, 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 não. Aí. Espera ele aí. Vai vir não. O cara não vai vir não. Tá defusando, tá defusando. Cadê esse cara, mano? Ele tá viajando. Tá defusando. Eu queria guardar a Alphys, velho. Vira onde, tá? Porra, olha. Eu matei quatro. Tô em um bom time. É bom mesmo. Até o boludão aí é bom. Mesmo que esse pingue horrorou. Boa. Tá jogando bem, né, jovens? Enfim. Que partida perfeita foi essa? Eu joguei Clash Royale. Eu matei pra caralho. Foi lindo. Muito obrigado você que assistiu esse episódio de Lobo Solitário. Se você gostou, deixe seu joinha pra que tenha mais. Beleza? Muito obrigado. Um beijo na bundinha. Espero que tenha ajudado. Eu joguei bem, mas eu fiquei mal ranqueado. Vai entender, né? Tamo junto, moleque. Até a próxima. Valeu.